O Ministério do Trabalho atualizou o cadastro de empregadores flagrados explorando mão de obra análoga à escravidão no país. Conhecido como lista suja, o cadastro apresenta 52 inclusões e passa a conter 294 infratores entre pessoas físicas e jurídicas, um número recorde. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo com o chefe da divisão de fiscalização para erradicação do trabalho escravo e tem os detalhes. Boa noite Adilson. Boa noite Renata. E desse total da lista de infratores apenas dois nomes até agora foram excluídos porque cumpriram com os requisitos para conseguirem essa exclusão. E para conversar mais sobre isso eu vou falar agora com o Alexandre Lira que é do Ministério do Trabalho e Emprego. Existem partes específicas do país onde isso ocorre com mais frequência? O que esses empregadores produzem? Bom, boa noite. O cadastro atualizado na sexta-feira indica diversas regiões e setores, mas ainda podem ser referidos como os tops, seria o estado do norte, o estado do Pará, e a pecuária, o roço que a gente chama, o roço de juquira, a pastagem, ainda são os que mais são identificados, trabalhadores em condições análogas de escravo. Mais atividades rurais então? Exatamente. Ainda mais atividades rurais, mas já é uma incidência também do meio urbano que está sendo enfrentado pelos auditores de trabalho e seus parceiros no combate ao trabalho escravo. E o que acontece com essas empresas além de parar nessa lista? Na competência do Ministério do Trabalho e Emprego são lavrados autos de infração, inclusive esses autos depois julgados subsistentes, são os que motivam a inclusão no cadastro de empregadores e eles também respondem, podem responder, aí da competência da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, ao crime tipificado no artigo 149 do Código Penal. Como é o atendimento a esses trabalhadores flagrados nessas situações análogas de trabalho escravo? Os trabalhadores são retirados, são afastados daquele ambiente que foi identificado como de trabalho escravo, recebem guias de seguro-desemprego, recebendo um salário mínimo por três meses. Há também uma política pública de reinserção desses trabalhadores, de capacitação. Então há todo um procedimento para evitar o desamparo desses trabalhadores ao serem retirados e também a volta desses trabalhadores por meio do trabalho escravo. Situações como essas são crimes e a sociedade pode denunciar? Não, pode e deve. Os órgãos descentralizados do Ministério do Trabalho e Emprego, as agências, gerências, as superintendências, têm servidores preparados, a Polícia Federal também, a Comissão Pastoral da Terra, o Ministério Público do Trabalho. Então são todas entidades que podem estar aptas a receber a denúncia de trabalho escravo. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que quem quiser saber a lista completa desses empregadores que estão nesse cadastro, deve consultar o portal do Ministério do Trabalho e Emprego. O endereço eletrônico é www.mte.gov.br. E também aí estão os canais para que a sociedade possa fazer a denúncia desses crimes.